É ele mesmo, coloca lá dentro, a bola desviou! Gol! É do Corinthians Danilo! A bola batida pelo Sagner, desvia! E ela vem aqui da segunda tela. Foi pra bola, bateu e a gol! Gol do Bahia! Empata com o Cleiton! Ele bate o pênalti, o Cássio torna. Danilo Avelar jogou lá na segunda, a trave, bola pra dentro da pequena área. Gol! Danilo! Danilo! Ele que cometeu o pênalti! Aos 43... Samba que eu vou! Wagner autorizado! Vai fazendo a batida! A bola vai pra área, fechou Danilo! Gol! É do Timão! É de Danilo! Danilo! Ele foi caindo no chão! Já sacou a porta à esquerda! Marca de arquilheiro! Cheiro do gol! Levanta! Canta! Canta! Corinteno que eu quero ouvir! Gol! 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 Danilo! Marca de arquilheiro! Cheiro do gol! Marca de arquilheiro! Como o Marca de arquilheiro tem cada vez! Faz que a Mariana! Levanta a torcida! Assina! Assina! Assina o gol, Danilo! Direito autorizado! Vai partir pra bola, correu! Gol! Graça! Até que foi pra bola! Mas a bola passou e entrou do lado direito do goleiro do Cibra Carinas! Jogado 40 minutos, gravado no segundo tempo do jogo! O Bahia empata o jogo no segundo tempo! Lá lá! Leita bateu no penalti! Caixa até que foi pra bola! Não conseguiu deter! Agora passou e entrou! Um para o Corinthians! Um para o time do Bahia! O goleiro até que foi bem na bola por cobrir! É, o Cássio foi pro lado direito! O Cleiton bateu do lado direito aliás! Abriu na esquerda! Vai sair o gol do Cibra Carinas! Agora tocada na área! Vai fechar com o Pedrinho! Lá vem Danilo! Puxou! Bola passou e entrou! GOOOOOOOL! É de bicicleta, é mais bonito! Danilo! 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 Danilo de bicicleta mais bonita, como é lindo, como é maravilhoso, é hoje que eu só volto a Danilo por conta da alegria, Danilo marca de novo, Danilo faz festa, Danilo explora no Corinta, a torcida corintana vibra aqui, vibra em todo o rádio esportivo do Brasil, Danilo, marca de atendendo o cheiro de gol, Danilo, como ele não tem, talvez ele foi para a regra, dois para o Corinta, dois para o Timão, dois que Danilo, um para o time do Bahia, saca, estrabece, a luz saída do Corinta, com certeza ele faz, Cleiton colocou, que beleza, Bahia, gol, do Bahia, Cleiton, com direito ao susto, porque Cássio foi na bola, chegou a tocar nela, Cleiton, entrou agora e bateu o escanteio, meu Deus, quase que Cássio pega, mas o que vale é bola na rede, o nome dele é Cleiton, tem bola na rede na marca do tempo, Anote aí, torcedor, quarenta minutos, quarenta minutos, quarenta minutos, o Bahia empata o placar na Arena Itaquera, Cleiton de pênalti, um para o Bahia, um para o Corinthians, me conte a sua história, Girou o levantamento na área, cabeçada para trás, olha a bicicleta para o gol de Danilo, Corinthians, gol do Corinthians, Danilo de novo, Corinthians, Danilo de novo, meu Deus, E fazer o que? Se eu for chorar, é pior, né, pai? Pais, o bom velhinho de novo! Ai, 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 meu Deus, como é que pode na coça dessa? Bola na área, todo mundo olhando, e sobra Danilo que, ai, Bicicleta e vence o goleiro Douglas, tem bola na rede na marca do tempo, Quarenta e três, Aos quarenta e três, de novo Danilo, De novo ele, Danilo, Coloca o Corinthians na frente, Corinthians, Bahia, Me conta essa história triste aí, Na boca do gol, Fagner também, vai Fagner, Partiu, pé direito, levantou, segundo pão, Danilo entrou, bateu, Passou! É gol! Danilo! É gol! Que felicidade! Predestinado, Danilo! No momento importante na vida do Corinthians, Num ano difícil, Corinthians tentando se afastar da zona do rebaixamento, Foi buscado o banco, Danilo, O nome histórico, O nome da vida do Corinthians, Um nome que já fez muito na história corintiana, Ele entrou no segundo tempo, Na primeira bola, Colocou no ponto da rede, Danilo! Sai do sufoco, Corinthians! Danilo coloca a bola na rede, Marque Itaquera! Olha, Um minuto do segundo tempo, Bola parada para Danilo, Que confere, Corinthians na frente, Corinthians 1, Bahia 0, Douglas, Essa aí passou, Vai gostar! Autorizado, Cleiton partiu, Bateu, Cássio tocou na bola, Gol! É gol! Gol! Do Bahia! Cleiton de pênalti, Aos 40 do segundo tempo, Cássio acertou o canto, Tocou na bola, Mas não impediu que ele entrasse no golo, O Bahia empata, 5 para terminar o jogo, Itaquera, Agora Corinthians 1, Bahia também 1, Cássio, Essa aí passou! Passou! Danilo a filar vai cruzar, Levantou para a boca do gol, Fechou o Romero de cabeça, Na pequena área, Vai Danilo de bicicleta, Bateu, Passou! Gol! 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 Do Corinthians! Inacradiçável, Danilo! 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 Histórico jogo de Danilo! Eu não acredito! Eu não acredito no que vejo! Danilo! Ele entrou para fazer história de bicicleta, Danilo! Pinta um quadro lindo, De amor, De esperança, De fé! Um símbolo histórico do Corinthians! Fez o gol, Cometeu um pênalti infantil, E de bicicleta, Provoca uma explosão, Encontida na Arena Corinthians! Um momento fantástico, Mágico! Um daqueles que justifica, Todo amor por um clube de futebol, Por uma camisa, Esse amor que o corintiano, Tem mais do que ninguém! Danilo! Histórico Danilo, Espetacular, Mágico aí, Daquera! Danilo marca! Danilo marca para o Corinthians! Camisa 23, Partiu Fagner, Pé direito, Bola viajou, Torque do Danilo, É gol! Gol do Corinthians, Danilo! Ele acaba de entrar, Volta, Gol do Corinthians, Com Danilo, Camisa número 20, A segunda participação dele no jogo, Na marca de um minuto, Do segundo tempo, Danilo para a rede, Tirou o primeiro zero do placar, Danilo, Camisa número 20, Agora, Corinthians 1, Bahia 0, Você me ouve, Mário Júnior? Não, Marca de dois minutos agora, Com um minuto, Danilo entra, No lugar do Emerson Sheik, Sofre a falta, Vai para a área, O cruzamento do Fagner, Na segunda trave, Jogando ensaiada, E o experiente Danilo, Chega lá para livre complementar, E a bola passou por todas as áreas do Bahia, Colocou o pé direito do Cleito, Escolheu o canto, Colocou o Cássio, Tocou, Vai entrando, É festa, Festa, Festa do Bahia, O povo do Greito, Mandou a gritar, E vai rolar a festa, O do Bahia, Empatando o jogo, Cleiton, Camisa 21, E o Cássio ainda tocou na bola, Ela beija a rede, Empatado o jogo, Cleiton, 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 Para o gol, Para a rede, Para a festa, É do Bahia, No Itaquerão, Empatando o jogo, É do Bahia, Metralhadora, Calibre 12, Regaça, E Cleiton, Jogada, Cruzamento, Toque do Romero, Chegou novamente para Danilo, Girou, Bonito gol, No Itaquerão, Bonito, Bonito, Bonito gol, No Itaquerão, E o Bíblio, É do jogo, Entrou, Fez o gol, Depois cometeu penalidade, E agora, Num lindo lance, Bota o Corinthians de novo na frente, Júnior, No Itaquerão, No Itaquerão,